e olha aí rapaziada a preguiça real aí ó e ela e o filhote dela e quem já tinha visto na preguiça real tá aí ó essa daí a famosa preguiça real e aqui na beira do ramal aqui saiu quebrando galho e ela tá com filha e essa daí a famosa preguiça real e para quem nunca viu aí rapaziada do canal que segue caça do enção e para quem nunca ouviu falar preguiça real tá aí ela um animal muito grande enorme e tá com filha aí ó e manda pela primeira vez aí para vocês verem e aí ela e ela e o filhote dela e olha o tamanho do olho estão vendo é a famosa preguiça real e aí rapaziada forte abraço valeu tamo junto